O surfista natural de Cascais avançou para os oitavos ao superar o brasileiro Adriano de Sousa, que somou 12,3 pontos, 5,6 e 6,7 contra 14,5, 7,17 e 7,33 do português, indo este agora disputar o acesso aos quartos de final frente ao australiano Ryan Cullinan, 11º da hierarquia, antes, Kikas, já tinha superado a ronda de repescagem, ao contabilizar 12,43 pontos, 6,73 e 5,7, no 2º, Kik, que terminou atrás do brasileiro David Silva, 13,03, editou a eliminação do australiano Riva Aslewood, 10,77, o português, que iniciou a prova no oitavo lugar do ranking, tinha caído na ronda de eliminação, ao terminar a décima bateria da ronda inaugural no terceiro posto, com 7,93 pontos, 2,5 e 5,43, perante os 13,07 do australiano Julian Wilson e os 11,6 do brasileiro Miguel Pupo, na prova anterior, o Narrabeen Classic, em abril, Frederico Moraes foi terceiro classificado, ao perder nas meias finais frente ao brasileiro Gabriel Medina, que viria a vencer a competição e a assumir a liderança do circuito. Nesse campeonato, o segundo dos quatro disputados na Austrália, Frederico Moraes chegou pela terceira vez às meias finais numa prova do circuito, depois de ter sido finalista Jeffrey Sebei, na África do Sul, em 2017, e de ter perdido no acesso à final no Erio Pro, no Rio de Janeiro, em 2019, em ambos os casos diante do brasileiro Filipe Toledo. Nas provas anteriores da época 2020, Frederico Moraes tinha sido 17º em Pipeline, no Havaí, e nono em Newcastle. Inscreva-se no Brasil Legenda por Sônia Ruberti